Considere verdadeira a seguinte afirmação. Todos os primos de Miriam são escreventes. Dessa afirmação conclui-se corretamente que... Galera, a galera que estuda com a gente gosta tanto do macete para negar o todo, que é o pé é mais não, que faz besteira às vezes. Como assim faz besteiras às vezes? Porque quando vê uma questão do todo já acha que é para usar o pé é mais não. Mas olha só, o que ele diz? Considere verdadeira a afirmação. Todos os primos de Miriam são escreventes. Aí Miriam, para você. Dessa afirmação conclui-se corretamente que ele quer concluir. Galera, toda vez que ele fala que é verdadeiro e pedir para concluir e tiver o todo, é uma questão de diagramas lógicos. Não tem nada a ver com negação. Ah, quando vai ser negação? Quando falar negação. Caramba, não está ainda. A gente está de maldade. Diagramas Lógicos. Está ok? Diagramas lógicos. É isso que vai. E aí, diagrama lógico. O que você vai fazer no diagrama lógico? Você tem o todo. Não tem o todo? Como é que é o todo, galera? Sempre que você tiver o todo, você vai ter dois conjuntos. Aqui você tem dois conjuntos. O primeiro conjunto, os primos de Miriam. E o segundo conjunto, escreventes. E sempre, anota isso que eu vou te falar, filho. Papai, a caneta na mão já era para estar, né? Ai, tinha que levantar aqui as costas doendo. Acabou que eu esqueci a água ali fora. Então, sempre, 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 sempre que você for fazer o todo, o primeiro conjunto deve estar dentro do segundo. Sempre. Isso é sempre, tá? É a regra básica. Básico não, porque ninguém te fala isso, né? Eu falo para você fazer o todo, armar o diagrama, mas não te ensina isso. Então, sempre, sempre que for fazer o todo, o primeiro dentro do segundo. Ou seja, o primeiro são os primos de Miriam. Eles devem estar dentro dos escreventes, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, os primos de Miriam, vou botar aqui, primos de Miriam. Vou botar primos, tá? Primos Miriam. Eles devem estar dentro dos escreventes, ou seja, os escreventes vão ficar por fora. Esse é o diagrama, tá? Escreventes. Beleza? Os primos de Miriam devem estar dentro do coisa. Beleza? A galera chegou aí. A galera já mandou a resposta. Beleza. Deixa eu botar esse segundo aqui para cima, para vocês não errarem, tá? Você não erra. Segundo. Vamos lá. Se liga. Se liga, se liga, se liga. Agora eu vou ter que analisar opção por opção para ver qual que é correto. Vamos lá. Primeira opção aqui, se Pâmela não é escrevente. Cara, se liga. Pâmela não é escrevente. Olha só. Pâmela não é escrevente. Cara, se a Pâmela não é escrevente, só tem um lugar para ela, aqui fora. Concorda? A Pâmela só pode estar aqui fora. Então, Pâmela não é prima de Miriam. Com certeza. Por quê? É só olhar para o gráfico. Se a Pâmela não é escrevente, então ela não é prima de Miriam. Com certeza. Porque ela está lá fora. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Zero trauma. Marco o Vzinho da vitória na letra A. Show? Motou. Renato, você pode comentar as outras? Vou comentar. Mas, por favor, pelo amor de Deus. No dia da prova, marcou a letra A. Marco e vai ser feliz. Fica inventando moda, não. Para de ficar noiado. Ai, meu Deus, está muito fácil. A letra A tem pegadinha. Cara, faz. Ah, se eu errar, Renato, pelo menos erra a convicção. Tá? Vai. Faz. Então, vamos lá. Próximo. Se Jair é primo de Miriam. Então, Jair é primo de Miriam. Vamos procurar aqui o Jair. Tá bom? Jair. Depois eu boto a Miriam ali. Jair. Jair. Vou botar de azul. Jair. Jair é primo de Miriam. Então, o Jair só tem um lugar para ele, que é aqui dentro. Então, Jair não é escrevente. Cara, se é primo de Miriam, já é escrevente. Tá fora. Jair tá fora. Deixa eu apagar o Jair. Miriam é escrevente. Não necessariamente, porque os primos delas que são. Então, tá fora. D. Miriam não é escrevente. Não necessariamente. Ela pode ser. Tá? Não dá para afirmar nada. É. Se Arnaldo é escrevente. Olha só. Arnaldo é escrevente. Se o Arnaldo é escrevente. Cara, se o Arnaldo é escrevente, ele pode estar dentro de qualquer lugar do escrevente. Ou seja, pode estar aqui fora, ser escrevente e não ser primo de Miriam. Ou ele pode ser escrevente e ser primo de Miriam. Correto? Então, o Arnaldo é primo de Miriam. Necessariamente ele é primo de Miriam? Não. Porque ele pode não ser. Então, a letra E também está errada. A resposta tem que ser. Não pode gerar dúvida. Beleza? Então, essa por isso. Você dá o print aí, né? Por isso que a letra A foi a correta.